Então, meus amigos, Playstation anuncia oficialmente um dos jogos que entrarão no catálogo da Playstation Plus em agosto. Conferência da empresa em evento de games na China é confirmada. Jogo não anunciado da Insomniac está em produção e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Então, meu amigo, no mês que vem, em agosto, teremos a realização de um dos maiores eventos de games do mundo, que é a Gamescom. É sediado na Alemanha, mas infelizmente a Playstation confirmou que não estará presente fisicamente lá nesse evento. Só que sobre eventos de games, teremos um alento nesta semana, porque do dia 28 ao dia 31 vai acontecer a China ou China Joy 2023. E nesse sim já foi confirmada a conferência da Playstation. Ela vai acontecer antes desses dias do evento mesmo. Pra nós aqui será no dia 26, amanhã às 11 horas da noite. O que esperar desse evento? Aqui embaixo a gente já tem a line-up dos jogos. Alguns desses já foram lançados, jogos third party. Também tem alguns first party que também já foram lançados. Mas esse evento, o foco principal, são os jogos do China Hero Project. Eu já comentei sobre ele aqui no canal. É uma iniciativa da Sony pra investir em desenvolvedoras chinesas. Aporta dinheiro lá naquele projeto e depois faz ele acontecer. E um dos destaques desse China Hero Project é o Lost Soul Aside. Foi confirmado que ele estará nesse evento, inclusive terá uma demo jogável durante o evento mesmo, do dia 28 ao dia 31, lá nos estandes. É provável que em agosto tenhamos a liberação desta demo no mundo inteiro, na PSN. Pode ser que aconteça. Não foi confirmado isso, mas vamos torcer que esse, pelo que a gente viu até agora, parece que tá incrível esse game. Vai assistir a conferência? Não. Aproveitando que a gente tá em terras asiáticas, o perfil da PlayStation Asia postou um negócio que eu achei interessante de trazer aqui e tomara que venha para o Brasil. É uma promoção para assinantes da PlayStation Plus, onde você preenche um formulário e se cadastra para um sorteio de 10 pares de ingresso para assistir o filme de Gran Turismo. Por enquanto eu só vi este perfil do PlayStation Asia fazendo esse sorteio. Eu vi que nos Estados Unidos tinha uma questão de assinantes da PlayStation Plus serem chamados para uma sessão exclusiva. Mas não era um sorteio para todo mundo como esse aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi. Enfim, se vier para cá também, eu aviso vocês. Olha aqui, eu tentei logar com a minha conta brasileira, inclusive mudei lá para a PDBR e não deu, cara. Tá falando que essa conta não é elegível a esse evento. Agora, meu amigo, tô fazendo uma intervenção no vídeo aqui porque ele já tava pronto e saiu uma bomba. A PlayStation anunciou um dos jogos que entrarão no catálogo da PlayStation Plus, ou seja, nível extra e deluxe, em agosto de 2023. O jogo é esse que você está vendo aqui de fundo, chama Sea of Stars. Eu particularmente não conhecia. Ele tem um visual ali, lembra os antigos Zelda, né? O Chrono Trigger, lembra ali os RPGs na geração dos NES. Vamos ler aqui o post. Ele indica que o jogo chegará Day One, ou seja, no dia do lançamento ao catálogo da PlayStation Plus, que é no dia 29 de agosto. Então, esse é um dia incomum de ser lançado algo lá no catálogo. Porque a gente sabe que geralmente a atualização do catálogo acontece na segunda terça-feira do mês, que em agosto vai dar no dia 15. Então, esse aqui, aparentemente, é um jogo extra que será lançado lá no final do mês. O gênero é bem o que aparenta mesmo. Eles dizem aqui que é um RPG de inspiração retrô. Então, pra quem gosta desse estilo aí, pode ser uma boa. Mas o interessante é que já foi liberado hoje mesmo, aqui a data de lançamento, 25 de sete, a demo do jogo. Então, você pode baixar hoje, se te interessar, jogar. E depois, lá no dia 29, se você for assinante da PlayStation Plus, você joga o jogo completo por lá. Quando eu era menino, na geração do Super Nintendo mesmo, cara, eu joguei demais esse tipo de jogo. Mas hoje em dia, é difícil jogar. Mas com certeza, eu sei que tem muita gente que é fã. Comenta aqui embaixo o que você achou. Te atraiu? A arte é bem bonita, né? É. Agora, mudando de assunto, meu amigo, não é de hoje que a Insomnic tem se provado o estúdio da PlayStation Studios que mais trabalha, que mais entrega o resultado final ali, que são os jogos prontos. O marketing atualmente, obviamente, está em cima do Spider-Man 2, que chega dia 20 de outubro. Depois dele, já temos anunciado o jogo de Wolverine, que estamos loucos por mais informações, mas é normal focar no Spider-Man primeiro. A novidade sobre o estúdio é que a Erin Hammer, ela trabalhou por um período na Blizzard, mas atualmente, e já há quase um ano, ela está trabalhando na Insomnic. E durante este seminário, ela confirmou que é diretora de um jogo ainda não anunciado do estúdio. Ela não deu maiores detalhes, só falou que está muito entusiasmada e que é um jogo AAA. Aí, com essa declaração, a galera na internet está teorizando que talvez seja um multiplayer. Por conta das últimas contratações do estúdio, mas ainda nada foi confirmado. A única coisa que a gente sabe é que tem um próximo título depois de Wolverine. Então, a Insomnic aí, mais uma vez, se provando que, a meu ver, foi uma das compras mais acertadas que a PlayStation fez nos últimos tempos. O estúdio consegue entregar muitos títulos de qualidade com uma frequência alta. O estúdio é bruto demais. Comenta aqui embaixo se você gosta dos jogos da Insomnic. Vamos! Agora, pessoal, só um aviso antes da gente terminar. Durante o final de semana, foi iniciada a pré-venda daquele controle de acessibilidade do PlayStation, que foi anunciado lá na CES 2023, lá no início do ano, que era Projeto Leonardo. Ele será lançado no Brasil dia 6 de dezembro. E chegou por aqui no valor de R$ 600. Esse controle, como o próprio nome já indica, ele tem o papel de tornar o videogame mais acessível para pessoas com alguma questão de habilidade motora. Eu recebi algumas mensagens da galera pedindo para eu anunciar e, para quem precisar, já foi aberta a pré-venda. Só poderia ter vindo um pouquinho mais barato, né? Sim. E teve empurro-empurro em uma sessão da Barbie no cinema. É uma polícia! Meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Tem que badalar o sino. A gente está se atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.